Sua empresa está migrando para o Mercado Livre de Energia com a Aura. E agora, chegou a hora de informar a distribuidora da sua decisão. Confira o passo a passo dessa etapa. Um dos primeiros passos para realizar a migração é avisar a distribuidora que sua empresa está migrando para o Mercado Livre de Energia. Isso é feito através de um comunicado chamado Carta à Denúncia, que será enviado para a distribuidora. Esse aviso deve ser feito no mínimo 180 dias antes da data que deseja fazer a migração. O processo pode variar de acordo com cada distribuidora. E como a Aurem será responsável pelo envio da Carta à Denúncia, precisaremos de alguns documentos. Um documento do representante legal, tipo CPF, RG ou outro documento que contenha esses dados. Os documentos societários, que podem ser atas, assembleias, contrato social e o comprovante de inscrição de situação cadastral impresso diretamente do site da Receita Federal. Após o recebimento da Carta à Denúncia, a distribuidora pode levar até 30 dias para retornar à solicitação. Enquanto isso, a Aurem cuida de todo o processo. Vamos acompanhar a solicitação e avisaremos assim que tivermos novidades. E caso você tenha dúvidas nesse período, é só entrar em contato com a gente.